Existe uma hierarquia na vida do homem e na vida da mulher. Essa hierarquia precisa ser seguida. A risca é Deus na vida dos dois. Na vida do homem, depois de Deus, é a esposa. E na vida da mulher, depois de Deus, é o esposo. Depois, na vida da mulher e do homem, vem os filhos. Depois, na vida do homem, vem o trabalho. E da mulher, a casa. Depois, na vida do homem, vem a casa. E da mulher, o trabalho. Muita gente falando disso aí que você está falando agora. Pode falar o que quiser. Pode me cancelar. Pode me cancelar o quanto quiser. Mas dizer que a vida da mulher é a casa e o homem diz... Ah, o padre não quer que trabalhe. Mas, meu caro, isso é desde... Eu vou pegar aqui... Desde a caverna, né? Desde o tempo da caverna. Quem saía com aquele tacape na mão para ir buscar o... Era o homem. Era o homem. Diga-se de passagem, a Kenya tem uma explicação maravilhosa para isso. Que eu nunca pensei na minha vida. Isso é científico. Por que os homens são mais orientados espacialmente e as mulheres prestam atenção em detalhes? Por que o senhor não acha nada na sua gaveta, por exemplo? Eu li no livro. Eu li isso no livro, uma explicação científica. Por quê? Os homens saíam da caverna para ir lá matar o bicho lá, o leão. Então, ele tinha que saber o caminho que ele foi e o caminho que ele voltou para voltar para a caverna. E olhar onde é que o bicho estava. Então, ele se perdia. E tomar conta. Exatamente. E a mulher? Por que a mulher entra no ambiente e diz Ai, que lustre lindo. E aquela cortina? Chega para o marido e fala assim Você viu que cortina bonita que botou aquele tapete? Tinha cortina? Exatamente. Tinha tapete? É assim. Então, o que acontece? A mulher ficava na caverna, mas ela tinha que olhar. Vai vir um escorpião? Vai vir uma cobra para pegar a cria? O filho? Deixa eu olhar. Tem uma aranha? Tem uma mulher que ficava assim, ó. Muito mais detalhe. Exato. Então, a mulher ficou detalhista. O homem tinha que ver mais longe. Então. Mas eu vou bater de novo na... Isso. E eu estou falando de forma científica, tá? Isso foi um livro científico que eu li. Sim. Explicando a diferença entre homem e mulher. Que hoje em dia eles querem dizer que é tudo igual, mas não é não, gente. Nunca será. Nunca será. Nunca será. Nunca será. É isso aí. E viva a beleza da diferença. E a beleza é essa. É isso aí. A cabeça do homem funciona paradoxalmente a cabeça da mulher. Nós pensamos para resolver e para falar. A mulher fala para resolver. Enquanto você está falando, querendo, você está resolvendo. É assim a cabeça da mulher. É isso aí. A cabeça do homem, não. Inclusive, dizer quantas mil palavras uma mulher precisa... A cabeça do homem já resolveu, ele só fala... Ele só fala quando já está resolvido. Ele só fala quando já está resolvido. Uma mulher tem a necessidade de falar. Agora eu não vou lembrar o número de palavras. Vamos supor. 80 mil palavras por dia e um homem, tipo, 15 mil palavras por dia. Foi um milhão e meio de palavras por dia. Eu não sei. Como é que é a porta do banheiro? Por isso, a porta do banheiro. Eu ia tirar até uma foto. Pode tirar. Agora eu vou pedir permissão. Pode tirar. Eu ia tirar uma foto. Exato. Vou explicar para as pessoas. É que aqui na Produtora Ânima, a porta do banheiro dos homens é assim, blá. E das mulheres é blá, 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 blá. Aí eu virei para o padre e falei, padre, pode ir lá no blá. Aí ele olhou para o homem e começou a rir. É porque eu fiz a leitura. Eu entendi. Eu entendi. Só que essa hierarquia aqui, ó. Deus, Deus. Esposo, esposa. Filho, filho. Trabalho para o homem. Casa para a mulher. Casa para o homem e trabalho para a mulher. Isso aqui é... Alguém que estiver vendo, não concordo, padre. É seu direito, não concorde. Mas você vai quebrar a cara. Isso não depende de mim concordar ou não concordar. É igual você falar assim, gente, está vindo uma pedra rolando da montanha. Eu não concordo que ela vai passar. Pronto, passou. Não interessa se você concorda ou não. Eu adorei. Eu adorei. O problema é seu. O problema é seu. Agora quer ver uma coisa, padre? Fica no meio, fica no caminho. Eu virei exatamente essa ordem. Primeiro para a mulher vir à casa e depois vir ao trabalho. Eu virei uma vez para o Bertaldo e falei assim, Bertaldo, você não se sente culpado por deixar as crianças em casa e trabalhar? Eu falei, não é uma inocência. Ele, eu? Não, claro que não. Eu não me sentiria culpado de ficar em casa e não trazer a comida para os filhos. Você se sentiria envergonhado se fosse o contrário. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você se sente culpado? Eu falei assim, muito. Eu me sinto muito culpada de trabalhar e deixar as crianças em casa. Eu me chamo que ele é nem mãe, eu me chamo culpa. Aí ele ficou me olhando. E para o homem é o meio pau. E eu garanto que todas as mulheres que estão assistindo sentem isso. Sim. Porque precisa ir trabalhar, necessita. Mas você tem aquela coisa, eu tenho que cuidar da casa, dos meus filhos, de tudo isso. Tem isso. Sim, mas porque foi incutido na cabeça da mulher que ficar em casa, aí a gente, como eu falei, esse podcast vai durar uma semana. Porque a gente tem que falar aqui de formação humana. O problema é formação humana. Os homens não sabem ser homens. Quando o homem não sabe ser homem, ele não dá condição para a mulher ser mulher. E quando a mulher não sabe ser mulher, ela não dá condição para o homem ser homem. Quanto mais masculino eu sou, mais feminina a minha mulher é. Exatamente. Quanto mais feminina a mulher é, mais masculino o homem é. Aqui nessa hierarquia de trabalho para o homem e casa para a mulher, e casa para o homem e trabalho para a mulher, é certíssimo. Sabe por quê? O homem, ele gera segurança. A mulher gera harmonia. Se isso está errado na sua casa, os pólos estão trocados. Totalmente. O homem gera segurança. E qual é a segurança do homem? Proteger, prover e liderar. Tudo fora. Da mulher, nutrir, educar e gerar harmonia. Harmonizar. O homem constrói uma casa, mas uma mulher faz um lar. Tanto é que é impressionante. A mulher, ela gera harmonia. Bertaldo, com todo respeito, vou usar o exemplo da sua família. Se você acordar na sua casa amanhã, nervoso, virado no giraia, os filhos também. Aquele animal vai falar assim, o que ele está vendo? Já acabou. O que aconteceu? Ah, não achou a camisa azul? Calma aí, só um momentinho. As crianças, não sei o quê. Agora, deixa ela... Tem camisa azul. Não, eu falei da camisa azul porque você sempre falou da camisa azul. O pato antenado. Eu falei porque ele falou que você só queria. Adoro uma camisa azul. Mas você gera segurança, ela gera harmonia. É isso mesmo. Você pode acordar, e não é pode no sentido de privilegiado. Mas se você acordar desarmônico, ela te coloca na harmonia. Agora, deixa ela acordar sem harmonia. A casa toda fica... E aí, você acorda... Não você. Agora, o homem acorda e desce e está nervoso. A mulher faz assim... O que está acontecendo? Está louco? Não, calma aí. Faz para a mulher. Manda o homem fazer... Ele só vai fazer o plano funerário. Ele precisa escolher a cova que ele vai cair, meu cara. É, porque a mulher... Você não está entendendo que eu estou estressado. Você não está entendendo a questão do seu quê. Acabou. Exatamente. A mulher, ela gera a harmonia. É a mulher quem dá a harmonia à casa. Por exemplo, eu tenho, nessas últimas duas semanas, eu tenho saído, basicamente, 5h20, 5h30. Neguinho não me vê nem sair. Eu vou ali, dou um beijo naquele e vlapo. Às vezes, ah, mas eu vou ficar tão assim, porque eu não vi meus filhos. Eu tenho que sair. Claro. Eu tenho que fazer. Sim. Quem puxa o carro na frente sou eu. Porque você... Eu não vou ficar deitado. É o homem. Não tem condição de fazer isso. Que provê... Você provê, mas quem nutre é ela. É. Isso é interessantíssimo. É. Interessantíssimo. Por isso que a mulher, a mulher, ela foi deseducada a achar que construir um lar é algo pequeno. Nunca foi. Porque você pode, Kenia, criar uma multinacional, se transformar na presidente de uma empresa. Isso nunca será do tamanho do que educar os teus filhos para o céu. Verdade. Criar homens e mulheres de Deus. Só que isso foi... Hoje a mulher não quer ter filho. Não pode ter filho, porque ela tem que ser bem sucedida. Aí ela deixa. Olha que interessante. De ser a rainha da casa para se tornar escrava de um emprego, de um... De um... Me perdoa. Eu vou usar uma expressão muito feia, mas que as mulheres feministas falam hoje. De um macho escroto.